E aí, manos, tranquilo? Eu sou o GK e estou de volta aqui no The Crew 2, no modo multiplayer, pra dar um racha aí, tiozão, só de dojão, tiozão. Eu de doj viper e o Gali tá de doj challenger, mano. Manda um suave aí, Gali. Salve, salve, galera, o bagulho é louco, vamos acelerar quente aí, que eu sou muito louco. É isso aí, parceiro. E isso daqui, mano, esses dojes aqui não são dojes normal, tiozão, é só doje de arrancada, tá ligado? Então, se você tá gostando das gameplays de The Crew, já comenta aí, The Crew 2, nos comentários, beleza? Vambora aí, Gali. Partiu, tiozão, vamos pro deserto de sal aí, eu tô quente, só acelerando, ele vai na frente. Tem que ir na maciota aqui na cidade, porque você tá ligado no que acontece, né? Se andar com esses carros aqui dentro da cidade já é difícil, mano. O bichão já vai levantando a frente já, meu parceiro. Olha isso, mano, o meu tá dando uns pulos violentos aqui, ó. O meu também, ó. Vou pegar a direita aqui, hein. O seu tá chonadão, hein, fi? Se liga o que acontece quando você não, meu, tá com o Brawler pra fora, né, parceiro? Botou a fita isolante na lanterna, parceiro. Meu carro é muito louco, né, parceiro? Tá bonito, mano, tá bonito. Quero pegar lá o... Vamos dar uma aceleradinha aqui? Bora. Ó, só uma puxadinha, só sem soltar nitro, ó. Só pra galera ver a velocidade do bagulho. Só nisso aqui ele já pegou 400 por hora já. Nossa, eu nem vi a velô, fiquei nervosão aqui, mano, pra não bater no troço. Ai, 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 consegui virar. Meu Deus. Nossa, mano. É difícil controlar esse carro aqui, mano. É, mano, é que na hora que você acelera ele levanta a frente e não tem como virar, tá ligado? Pois é, mano. Isso aqui é da hora. Nossa, mano, você é louco, velho. Vamos na maciota, na miniscência do bagulho. Vou jogar pra direita aqui, ó. Ó. Mas é louco, né? Isso aí, fi, ó. Dá um puxadão aí. Eu tô puxando quente, ó. Vou pegar a esquerda direita aqui, ó. Nossa, bati. Caralho, você vem empinando, mano. É, meu carro, qualquer aceleradinha já empina, mano. É muito torx. O meu empina de terceira, velho. Esse carro, pra você virar, você tem que acelerar e virar sem acelerar, mano. Senão ele não vira. Pode crer. Nossa, é difícil, hein, mano. Ó, vamos ver quanto ele pega nesse retão aqui. Bora. 350, já 100 litros. 100 litros, hein. 100 litros, 100 litros. Ah, não vou aguentar, vou soltar 1 litro. 500, velho. Nossa. 550, mano. Vai bater. Nossa, morri. Morreu, eu ouvi você morrendo. Mano, eu não me conformo, velho. Como que eu bati a 500 e o pró e morri, mano? Mano, quando ele tá muito rápido, quando ele tá... É, mano, ô, louco. 500 por hora não sobra nem o cabelo, mano. Ô, louco, mano. Eu achava que eu morria, mano. Quando você bate a 500, tá ligado? Ô, louco, parceiro. Eu tô indo certo aqui? Tô, né? Tá. É algum lugar por aqui o bagulho, não? Ali, ó. Achou? Achei aqui, ó. É aqui que começa o pega, tiozão. Aqui, ó. Aqui é violento, hein, parça. Demorou. Melhor de três, né? Isso aí. Só deixa eu desmarcar do mapa aqui. Senão vai ficar dando o caminho errado, mano. Demorou, meu parceiro? Pronto. A primeira eu conto, depois você conta e assim não é zaíno. Demorou? Beleza. Bora. Vamos lá, hein? Que se é meu superior. Vamos lá, hein? Vai. Um. Dois. Três. Quem chegar na grama primeiro é o vencedor, hein? Beleza. Mano, do céu, velho. Que que é isso, cara? Você errou a troca de marcha, mano. Nossa, velho. O cara tá... Você é louco, mano. O cara tá violentão, parça. O cara tá com ricota aí no... No sobaco, mano. No sobaco do bagulho, não. Nossa, buscou, hein, mano. Nossa, passei passando, hein? Não, 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 não. Você é louco. Eu não sei agora. Se você ganhou, você... Eu também não sei, mano. Nós passamos junto, velho. Não, vamos considerar um empate essa primeira. É, empate, empate. Na moral. Vamos voltar lá agora. Onde eu vim parar, mano? Você é louco. O carro... Mano, o carro é bom pra pegar bem. Você já voltou lá, né? Tem que... Ixi, não tem ponto lá perto não, mano. Teleporta nesse bagulho de... Ali, ó. Salto. Só acelerar reto ali, ó. Sabe qual é o B.O. da sua saída, mano? Você tá deixando ele patinar muito, cara. Não, mano. Tem que fazer, mano. Eu jogo no automático, né, aquilo da equilíbrio. Ah, pode crer. Eu tô no manual, velho. Já cheguei no bagulho, já. Tô aqui. Você tá lá... Não, peraí. Tô mais pra trás. É aqui a saída. Nossa, eu tava lá no meio do bagulho, mano. É que não tem teleporte aqui no fundo, tá ligado? É, eu tava no meio do negócio. Tô chegando aí. Nossa, que da hora, mano. Até o logo do carro aqui atrás. Quem conta? Mas é você? É só você que conta, né? Isso, agora é eu. Feito do outro lado aqui, né, rapaz? Que eu sou muito louco. Só quero ver, hein? Bora. Bora. Vai. Vai. Um. Dois. Três. E já. Olha isso, velho. Mano, eu fiquei, velho. Vamos de novo? Vai, vai. Vamos arrancar. Vamos daqui mesmo. Daqui mesmo, daqui mesmo. Pode crer. Caraca, mano. Meu carro patina muito, velho. Vai. Então vai. Conta aí, vai. Três. Dois. Um. Já. Agora foi, ó. Agora foi, parça. Vai, carrinho. Nossa, tiozão. Caralho. Tá. Bonito. O fogo tá concorrido aqui, hein, mano. Eu tô acelerando quente, hein, parça. Ah, não. Ai, meu Deus. Ai, vai, 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 vai. Mano, de novo, empatou, mano. Nossa, mano. Dois empates, hein, mano. Mano, nós andamos muito juntos, velho. Mano, o carro não tem interação nenhuma na terra. Não tem, parça. Não tem, mano. Ele não anda, ó. Não anda. Mano, dois empates, parça. Pelo amor de Deus, mano. Dois empates. O bagulho empatou bonito. Quando chega aqui, ele desliza, mano. Vamos lá, hein, mano. Já tô colando aí, ó. Tô esperando só você chegar, ó. Na hora que você chegar, eu vou teleportar. Eu tô só aqui com... Pode teleportar, já. Eu já tô aqui no... No bagulho do... Só... Eu tô vendo você aqui, ó. Onde você tá, ó. Pronto. Você vai parar agora. Aí. Agora eu vou teleportar em você. Teleportei, hein, mano. Viu? Tava só esperando. Quem conta agora? É eu, né? Isso. Agora é a última, hein, mano. Decisível, hein? Pode crer. Quem ganhar essa, ganhou, hein? Beleza, vai lá. Vai. Um. Dois. Três. Você ficou invisível, mano. Você também ficou invisível pra mim. Você ficou invisível do nada. Mas eu tô vendo só a bolinha aqui, ó. Ai, meu Deus. Cadê você, mano? Pra mim, você tá... Eita, mano. Agora eu te vi. E vi. Sai, sai da bota, jacaré. Nossa, mano. Nossa, o cara me entrou bem na hora. Ganhei. Nossa, mano. Ai, ai, meu Deus. Ganhei, tiozão. Mano, o carro não para, mano. Olha isso. Não para, mano. Mano. Você é louco. Já era, mano. Já era, tiozão. Eu acho que a gente tem que fazer um arrancadão ali, galera. Voltando. Só pra ver quanto que a gente consegue de velocidade, tá ligado? Demorou. Teleporta lá. Ou nós vamos voltar daqui mesmo. É, voltando aqui no comecinho mesmo. Só pra ver, tá ligado? No solo aqui, né? É, o tanto que a gente alcança de velô, mano. Vamos lá, mano. Vamos lá. Pera aí. Deixa eu chegar aqui na mais... Tô aqui já, ó. Tô chegando aí. Você é louco. O cara ganhou no finalzinho, mano. Essa foi top, hein, mano? Essa foi, parça. Essa foi no final, hein? Vamos fazer um arrancadão, então, pra ver. Bora. Bora. Vai. 3, 2, 1, já. Só pra ver a velocidade final, hein? Isso. Só ir reto, mano. Vamos sem pegar vácuo. Só pra ver a velocidade real do carro, tá ligado? Demorou. Chegar nos 6.000 giros, pode nitrar, filho. 514, mano. Eu tô... 500 agora. Acabou de pegar 500. 530. Eita, mano. O que aconteceu? Nossa. Olha isso, velho. Cê é louco, parça. Cê é louco, parça. Tá, tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.